Você que faz parte do programa Bolsa Família, acompanha esse vídeo por completo. Se eu fosse você, se eu fosse você, você que é beneficiário do Bolsa Família, não perdi esse vídeo por nada. Vocês lembram da busca ativa que eu disse que o governo iria fazer esse processo depois da contratação de 12 mil agentes? Pois é, vários beneficiários já estão recebendo essas visitas. Mas, Alex, quem são essas pessoas que estão recebendo visitas? Primeiro, deixa eu explicar, porque há várias situações. A primeira situação trata-se de irregularidades ou suspeita de irregularidade. Uma pessoa, tem alguém que trabalha, um filho, de repente, para continuar no programa Bolsa Família, faz o seguinte, leva os documentos, vai lá no CRAS e faz um comunicado de que quer tirar esse filho porque ele não mora mais. Está trabalhando e não mora mais em casa. Só que essa pessoa está dando informação que não procede. O filho está trabalhando, carteira assinada e continua morando com a mãe. Ou seja, a busca ativa está servindo para isso. É como se fosse fazer a prova dos nove. O presidente Lula autorizou o ministro Ayrton Dias, já iniciou esse processo, vou trazer os detalhes. Tem várias situações. Presta bastante atenção, porque eu estou pensando aqui o seguinte, o governo era para estar trabalhando agora para colocar mais pessoas no Vale Gás, mais famílias no Vale Gás, conseguir verba para o Vale Gás. O governo agora era para estar trabalhando para ajudar aquelas pessoas que estão na fila de espera. Para quem não sabe, já passou de meio milhão de pessoas. Gente, é muita gente que cumpre todas as regras do Bolsa Família e ainda estão na fila de espera, esperando uma chance, uma oportunidade. O governo era para estar trabalhando, correndo atrás para conseguir colocar essas pessoas dentro do Bolsa Família. Mas em vez disso, iniciou o processo de busca ativa. Deixa eu logo explicar aqui uma situação, tá? Então, deixa eu mostrar logo aqui algo interessante para você, porque tem muita gente que diz o seguinte, olha, quer dizer que o governo, o interesse do governo nesse momento é só fazer cortes, é só tirar as pessoas do Bolsa Família, né? Pelo que eu estou vendo, o governo só quer tirar as pessoas do Bolsa Família. Não, não é bem assim. Na verdade, o governo está fazendo uma busca ativa, está fazendo visitas em domicílio e, de repente, você que tem algum tipo de irregularidade, eu recomendo você procurar o CRAS antes que receba essa visita. Mas, se receber essa visita, Alex, significa que eu vou perder meu programa? Vou receber, vou ter meu benefício cortado, é isso? Bem, preste atenção. Por exemplo, para que uma pessoa, uma mãe, se torne uma mãe-chefe, uma mãe-solo, né? Tem muitas mulheres que fazem o seguinte, segundo o que diz o governo, o Ministério. O Ministério do Bolsa Família diz que tem mães-solos, né? Que chegam a esconder os seus companheiros, os seus maridos, tá? E aí, chegava lá no setor do Bolsa Família, né? A mãe ia lá, a mulher, e dizia que o marido, né? Ela não tinha marido, não tinha companheiro. E aí, ia com essa onda. O governo diz que era uma jogada, tá? Dizia que uma filha também conseguiu emprego, conseguiu emprego, cateira assinada, mas não mora mais com ela, saiu, tá? Ou seja, tá morando em outro lugar. E aí, continua com o salário, até mesmo, né? Um valor maior na renda, e essa pessoa continua morando com a mãe. Ou, essa mulher continua com o companheiro, que o governo diz que é proibido. E aí, eu quero deixar bem claro, o governo vem usando esses argumentos, tá? Então, repito, uma pessoa conseguiu emprego, uma renda maior, e aquela renda, né, tá atrapalhando aí pra pessoa continuar no Bolsa Família. Então, o que é que muitas mulheres, segundo o Bolsa Família, né? O Ministério diz que essa pessoa vai lá no Crais, e aí passa as informações, dizendo que quer tirar uma pessoa do seu Bolsa Família, porque a pessoa saiu da sua casa. E aí, sem querer, essa pessoa fez isso, e levantou agora uma suspeita. Suspeita de quê? Do próprio governo. O governo tá fazendo com o quê? Peraí. Se essa família tinha quatro pessoas, e agora, essa pessoa foi no Crais dizer que um filho de maior não mora mais, e que essa pessoa, que é filho, né, não casou, mas também não mora mais com essa mãe, e saiu de casa. O Ministério do Bolsa Família levantou uma alerta. O Ministério do Bolsa Família viu isso como alerta. E aí, iniciou o processo de fazer essas visitas. São 20 milhões e 900 mil beneficiários que hoje, nesse mês de agosto, estão recebendo o Bolsa Família. Desse total, 5 milhões e 650 mil estão recebendo o Vale Gás de 108 reais. Tivemos a entrada de novas famílias no Vale Gás, só que o governo não confirmou quantas pessoas entraram. Estamos acompanhando também muitas famílias que foram bloqueadas, que agora, nesse mês de agosto, foi desbloqueado. E o governo tá pagando, tá liberando retroativo, e a Caixa Econômica tá dizendo o seguinte, ó, se você voltou a receber agora no mês de agosto, vem aqui na Caixa, né, os agentes, os teles da Caixa, vem aqui na Caixa receber o seu retroativo, de julho, de junho, enfim, dos meses atrasados. Então, é bom você ficar atento a isso aí. Então, o que o governo tá fazendo? O governo tá fazendo visitas, nesse total de 20 milhões e 900 mil, aproximadamente 10% das pessoas estão sendo visitadas. 10%. 10% de 20 milhões e 900, dá 2 milhões, aproximadamente, de pessoas que serão visitadas. Isso em todo o Brasil. Existem duas situações de visitas. A primeira situação, olha no teu celular pra você entender, tá? Deixa eu explicar logo isso aqui, pra que você não fique pensando, puxa vida, será que eu vou ser visitado, Alex? Alex, como é que fica essa situação? Então, eu quero que você veja o seguinte, tá? Primeira situação é a seguinte, olha no teu celular, no teu notebook. Olha aí, olha lá no teu notebook, diz o seguinte, o Ministério do Desenvolvimento Social irá priorizar dois grupos de beneficiários pra receberem as visitas em casa. Aí diz, os primeiros, né, que estão sendo esses beneficiários que moram em locais muito afastados e de difícil acesso. Situação que prejudica que essas famílias consigam sair de casa para ir ao CRAS realizar o processo de atualização. Motivo pelo qual poderão realizá-la sem sair de casa. Aí vem o segundo. Esse é o que chama a atenção. Esses aí é onde o governo que a gente vem acompanhando são os suspeitos. Já o segundo grupo de beneficiários do Bolsa Família, que receberá em casa as visitas, lembre que já começou essas visitas, viu gente? Visitas dos funcionários do CRAS, será aquele formado por famílias que apresentaram grandes suspeitas de irregularidades em seu cadastro. Irregularidades em seu cadastro. Agora isso, são famílias e também unipessoais. Famílias com três, quatro, cinco membros e também unipessoais. Nesse caso, o governo federal irá fazer cruzamentos de dados para verificar a situação das famílias, que já está fazendo, aquele KINIS. E se grandes suspeitas forem encontradas, será solicitado aos municípios uma visita à família suspeita. Vocês estão entendendo aí? Então, esses municípios já estão recebendo o comunicado para que os CRAS, os funcionários desses municípios, façam a visita. ou seja, ou seja, olha só, para você entender aí, ou seja, de modo geral, não é possível saber exatamente quais os beneficiários do programa que receberão as visitas dos funcionários do CRAS, mas é possível ter uma noção básica de quais grupos de famílias têm a maior chance de receber essas visitas em casa. Pessoas que estão aí, fizeram tirar alguém da família, de repente, ah, eu vou tirar uma pessoa, só que essa pessoa já é de maior, e aí, liga o alerta, conseguiu emprego, aumentou a renda, mas para não entrar na regra de proteção, nem ser cortada, a pessoa está tirando esse membro do Cade Único. Vocês estão entendendo agora? E aí diz, em todo caso, a recomendação é sempre solicitar a identificação desses funcionários e recebê-los bem, respondendo todos os questionamentos. Essa é a segunda, é o segundo público, o segundo público principal, são os suspeitos. Lembra que o governo tem as regras para que essas pessoas, quando querem tirar alguém do seu Cade Único, fazem o seguinte, por exemplo, como tirar o meu nome do Bolsa Família, como tirar o meu nome do Bolsa Família de outra pessoa? Tirar o nome do Bolsa Família significa realizar uma atualização, cadastrar-o em sua inscrição, e isso quer dizer que será necessário que o titular do Cadastro Único compareça ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAES, da sua região, que é o órgão responsável pelo cadastramento das famílias do Bolsa Família. Então, para fazer um resumo, é o seguinte, o RF, que é o responsável familiar, geralmente são as mães, vão no CRAES e fazem um comunicado, olha, eu tenho um membro que não está mais morando comigo, é normal, é o seu direito de fazer isso, mas quando é uma pessoa de maior, aí liga o alerta, opa, aconteceu algo irregular aí, aí o governo entende que essa pessoa que está sendo desligada, se a pessoa não faleceu, se a pessoa não morreu, se a pessoa não casou, aí o governo levanta o alerta, tem que visitar essa pessoa, e eles estão pegando, sabe como? Os dados dos últimos quatro meses, dos últimos quatro meses, onde o governo vem identificando que muita gente tirou alguém da família, eles vão fazer a visita, já estão inclusive fazendo essas visitas, pessoal, estou sendo claro aqui na informação, quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Então, essa visita começou, tem muita gente aí, inclusive já me falou que recebeu a visita, já respondeu o questionário, e aí, as pessoas foram fazer as visitas, e muita gente, esse pessoal chegou, o Alex comentou comigo, se você mora em uma casa simples, uma casa humilde, é você, seus dois filhos, você tem companheiro, não tem companheiro, pronto, aí passou os dados e retornou, agora, teve algumas mães que disseram, Alex, eu trabalho, a minha filha está na escola, é de menor, o outro meu filho também, e pela manhã, eu faço, dou aquela geral, faço faxina fora de casa, e eu corro o risco de ser cortado, se o pessoal chega na minha casa, fizer a visita, não tiver ninguém, não, nesse caso, eles vão procurar informações com seus vizinhos, vão procurar saber, quem mora aqui, aí vai dizer o nome, por exemplo, Maria José, ela mora aqui, ela tem dois filhos, e ela não está em casa, e aí o pessoal deve passar a informação, ela trabalha, faz faxina, para ajudar aí, na sua renda, então, eles vêm, ou vão na sua casa, em outra data, em outro horário, fique tranquilo, isso não é motivo de corte, pessoal, está claro, deu para tirar as dúvidas, muito bem, você já deu joinha aqui, já deu like, dá essa moral aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, para o vídeo, para o YouTube reconhecer, que o nosso vídeo é bom, e passar para mais pessoas, aqui, é para você se inscrever, tem um nome escrito aqui, vermelho, em vermelho, inscreva-se, destacada em vermelho, clica nele, você que está visitando a gente, pela primeira vez, você clica, aí vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Outra coisa, pessoal, preste atenção, eu falei nos vídeos anteriores, que existe várias cidades, em Alagoas, que está tendo antecipação, Pernambuco, que está tendo antecipação, e também no Rio Grande do Sul, se você mora em um desses três estados, fique atento, a prefeitura, procura informações, se a cidade, se enfrentou fortes chuvas, se houve um estado de calamidade pública, então, são várias cidades, em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, que está tendo, o pagamento antecipado, então, quem tem NIS 3, NIS 4, 5, até o NIS 0, todo mundo, já pode fazer o saque, junto com o pessoal do NIS 2, pessoal do NIS 1, que já sacou na última sexta-feira, enfim, antecipação em três estados, não são todas as cidades, são alguns municípios em Alagoas, alguns municípios em Pernambuco, e alguns municípios no Rio Grande do Sul, oficialmente, já está confirmada a antecipação, outra coisa, eu mostrei isso aqui, e muita gente estava perguntando, Alex, eu recebi, eu fui fazer uma consulta no meu aplicativo, e recebi também, eu conferi, e apareceu essa mensagem para mim, e eu fiquei com medo, e significa o que, Alex, quando aparecer isso no seu aplicativo, dizendo que dados não disponíveis para consulta, tente novamente mais tarde, se aparecer isso, é uma, a caixa chama isso de instabilidade, ou seja, está com algum problema aí, no devido acesso, tem muita gente acessando, por isso que dá essa mensagem, essa escrita mandou para a gente, e disse, Alex, tentei pelo aplicativo, estava dando essa mensagem, e aí, estava até, inclusive, preocupada, não, isso aí é estabilidade, outra coisa pessoal, presta atenção, o governo está mandando, essa mensagem, se você receber, ou se receber essa mensagem, o que é que você deve fazer, essa mensagem aqui, você tem que ir na caixa, fazer o saque desse valor, tem dinheiro para você receber, tem um dinheiro lá para você, tem uma, duas, dependendo da situação, mais de três parcelas, essa mensagem aí, tem muita gente que está recebendo, e está procurando sacar pelo aplicativo, não sai pelo aplicativo, na maioria dos casos, mais de 90%, tem que ir na caixa, parcela do Bolsa Família, está disponível, para saque, você tem parcela do Bolsa Família, ou você tem parcelas, mais de duas, para sacar, agora, eles estão dando um prazo, até o dia 25 de agosto, aí diz, usa o seu cartão social, para sacar seu benefício, na lotérica, correspondente caixa aqui, caixa eletrônica, agência da caixa, eu recomendo você ir, na caixa econômica federal, fazer o saque, que tem mais segurança, tá, então se você receber essa mensagem, pode ser de centro ativo, ou pode ser, o governo dá 120 dias, para você fazer o saque, tem gente que recebe, né, o valor, cai na conta, mas não vai sacar, por algum motivo, ou viajou, ou de repente adoeceu, ou perdeu o cartão, e aí vai contando, um mês, dois meses, três meses, quando está próximo, os quatro meses, eles mandam a mensagem, para que a pessoa saque, antes que a união, né, o governo pegue de volta, tá, outra situação, essa mensagem aqui, trata-se de atualização, para quem mora só, tem muita gente, recebendo essa mensagem, eu mostrei, no último vídeo, muita gente estava me perguntando, Alex, eu fico fazer uma conferência, e vi, essa mensagem, quer dizer que eu tenho que ir, tem, atenção, novas regras, para cadastramento, e atualização cadastral, do cadastro único, se você faz parte, de uma família unipessoal, ou seja, apenas uma pessoa, compareça o mais rápido possível, ao setor do cadastro único, para procedimento de averiguação, atualize suas informações no sistema, leve seus documentos originais, e comprovante de residência, além dos documentos obrigatórios, também deverão assinar o termo de responsabilidade específico, então lá, vai ter um termo, que o governo quer dizer, que implica dizer o seguinte, o governo faz o seguinte, assine aqui, se realmente você está passando essas informações corretas, tá, por isso que é um termo, porque se o governo detectar que você está mentindo, o governo vai querer entrar com a ação contra você, olha só que coisa, então passe a informação verdadeira, tá, além dos documentos obrigatórios, também deverão assinar o termo de responsabilidade específico, se comprometendo com a veracidade, das informações prestadas ao cadastro único, o atendimento é presencial, na sede da Secretaria de Assistência Social, nessa região, é das oito da manhã, até doze e meia, até meio dia e meia, ok, se recebeu essa mensagem, olha, que se eu não for só, tenho três pessoas na minha família, recebeu a mensagem, então vá a si mesmo, porque é questão de atualização, o governo precisa, dessas suas informações, tá, com extrema urgência, extrema urgência, ok, olha que se eu não for, o que acontece, eu posso ficar, eu posso perder meu benefício, pode ser bloqueado, tá gente, pode ser bloqueado, tá, então é uma informação hiper importante, se acontecer com você, volte ou vá no Crais, o mais rápido possível, para poder não correr nenhum risco, de ter bloqueios no seu pagamento, ok, certinho pessoal, tranquilo aí, outra coisa, essas aí são as cidades, que foram antecipadas, tá, eu não vou falar das cidades agora, mas como o vídeo vai ficar gravado, você pode dar uma pausa, tá vendo aí, as cidades do Rio Grande do Sul, as cidades de Alagoas, e as cidades de Pernambuco, então essas são as cidades, vou só dar uma adiantada aqui, você pode dar uma pausa, depois olha aí qual a cidade, onde você mora, tá, eu estou adiantando aqui, só para você, conferir, qual a cidade, onde você mora, se foi antecipado, ou não, ok, tem as cidades da esquerda, que é Rio Grande do Sul, cidade do meio, que é Alagoas, e da direita, as cidades de Pernambuco, ok pessoal, estou adiantando aqui, principalmente as cidades do Rio Grande do Sul, são muitas cidades, você dá uma pausa, para você, conferir aí, qual a região, que você, mora, opa, apareceu para mim, certinho pessoal, tranquilo aí, muito bem, ó, palavra de hoje, que eu quero deixar, para você refletir, está no livro, está olhando no teu celular, e no teu notebook, está no livro de, Mateus, capítulo 10, essa palavra para mim, essa palavra também, é para você, olha que palavra linda, que está no livro de Mateus, gente, para a gente encerrar aqui, deixa eu adiantar aqui, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, no verso, 29, olha que coisa linda, para mim, para você, 29, olha só, diz o seguinte, não se vendem dois passarinhos, por um seitio, e nenhum deles, cairá em terra, sem a vontade, de vosso pai, e até mesmo os cabelos, a vossa cabeça, estão todos contados, no verso 31, diz, não tem mais, pois, mais valeis vós, do que muitos passarinhos, não tem mais, porque, mais valeis vós, do que muitos passarinhos, se Deus cuida dos passarinhos, olha os pardais, olha os pássaros, nem trabalham, não precisam fazer nada, o próprio nosso pai, nosso Deus, dá comida para eles, e você, não é mais importante, do que um passarinho? Quem está entendendo aqui? Deus está dizendo para você, você é muito mais importante, do que um passarinho, e Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida dos animais, colocando alimento, colocando água, à disposição, tá? Não é um produto do acaso, imagina você, olha, se eu estou sofrendo tanto, ultimamente, estou me sentindo, tão injustiçado, perseguido, Deus não esqueceu de você, Deus só, conta as suas lágrimas, toda vez que você vai dormir, com a tristeza, não sabe nem, às vezes, o que colocar para o filho, se alimentar no outro dia, abre os armários, não tem nada, ore a Deus, reza a Deus, peça a Deus, Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá esgarra, Senhor, Senhor, faz o novo na minha vida, faz isso, pede a Ele, tá? Que no seu tempo, no momento certo, as coisas vão aparecer para você, as portas vão se abrir, Deus não esqueceu você, se prestar, Deus levanta uma pessoa, nas próximas horas, nesse próximo dia, para te ajudar, pessoas, às vezes, que a gente tem conhece, Deus levanta, para nos ajudar, quantas e quantas pessoas, que você nem conhecia, bateram a sua porta, que chegaram a você, às vezes, oferecendo um tipo de ajuda, pode acontecer a qualquer momento, tá? Fica com essa palavra, isso é muito importante para Deus, se Deus cuida dos animais, nesse versículo que a gente viu, se Deus cuida dos pássaros, dando alimentos, dando água, dando moradia, você não é mais importante do que os passarinhos? Entenda? É muito, você é muito mais importante, lógico, então, você é filho de Deus, Deus vivo, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus que não muda, no momento certo, você que teme a Deus, você que pede a Deus, fique tranquilo, que na hora certa, tua vitória vai chegar, teu galardão vai chegar, tá? Dependa dele sempre, Deus te ama muito, você não imagina o amor que Deus tem por você, Deus vai acampar seus anjos, seus arcanjos, para te proteger, para continuar te protegendo, aí na sua casa, no seu lar, agora continue, Senhor, eu te agradeço por tudo, até pelo que eu não tenho, mas um dia irei ter, um dia o Senhor irá me conceder, agradeço até pelo pouco que você tem, porque é no pouco, que Deus vem e honra também no mundo, fica com essa palavra, tá? Deus te abençoe, estou lá na Rádio Brasil, vou deixar o endereço aqui embaixo, tá gente? Rádio Brasil FM, tudo junto, radiobrasilfm.radio12345.com também estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, tá? Blog Alex Silva, coloca aí, estou por lá também, ok? Quer estar na minha lista de amigos? Então vai lá, semana continua com os pagamentos, hein? Falei para você da antecipação, para quem tem NIS, 3, 4, 5, até o dia zero, nas cidades de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, deixei aqui a relação, você volta o vídeo, vê a partezinha, dá uma pausa para você conferir a sua cidade. Outra coisa, próximo mês, vai começar o desenrola Brasil para o pessoal do Bolsa Família, quem tem nome sujo, a partir de setembro, vai dar aí, vai ser aberto o desenrola Brasil para vocês, agora, por enquanto é só para o pessoal que ganha até 20 mil reais. Expectativa, é o Bolsa Internet, promessa do presidente Lula, a qualquer momento deve sair Bolsa Internet, estamos aguardando o início dos empréstimos do Bolsa Família, que deve começar agora em setembro, então, é ficar atento a isso aí, tá? Não esquece, coloca aqui, você que é a favor do 10 terceiro, 10 terceiro é do Bolsa Família, hashtag 10 terceiro é do Bolsa Família, o governo, a gente tem que cobrar, daqui para dezembro, você merece receber esse 10 terceiro, sim ou não? 10 terceiro é do BPC Loas, temos que lutar também, gente, tá? É importante, bora cobrar, ok? Bora participar da nossa campanha, quanto mais pessoas unidas, mais força temos, juntos somos mais, tá? Dia de paz, a gente se encontra, tchau, tchau pessoal! Tchau,